Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, desde já, já agradeço também e deixo aquele abraço para todos os meus amigos, espero que gostem, estamos aqui decolando o gafanhoto e partindo pelas margens do nosso rio Subaé, salve, 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 nosso rio Subaé, desde já já vou pedir também aquele like, deixa aí o seu like, ajuda o canal, drone gafanhoto e vou deixar o vídeo para vocês curtirem, tá? Um grande abraço, que o nosso papai do céu abençoe todos vocês, fui! Dar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, amparo do sete mirim, rosário dos filtros da aquária, dos rios que desagam em mim, nascente primária, Os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena Purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, amparo do sete mirim, rosário dos filtros da aquária, dos rios que desagam em mim, nascente primária, Os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena Purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, amparo do sete mirim, rosário dos filtros da aquária, Dos rios que desagam em mim, nascente primária, os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena Purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, amparo do sete mirim, rosário dos filtros da aquária, dos rios que desagam em mim, nascente primária, Os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena Purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, Purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água trouxe quem é, curada rainha senhora, purificar o Sub Dona da Água Doce 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 Dona da Água Doce